Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar a respeito de alguns itens que podem ser recompensas gratuitas, tá? No vídeo de ontem eu falei sobre as recompensas do FNCS, mas agora são outras recompensas. Uma delas é essa picareta duplas, que eu já vou comentar mais detalhes. E o outro item em questão é esse envelopamento aí, manos. Que os dois itens, no caso, foram vazados na última atualização. E os dois itens não tem a tag da loja. A picareta tem uma tag chamada Ativação Social, né? Que, como eu falei, eu já vou falar mais coisas. E esse envelopamento em comum aí, chamado Folk e Floral, tem essa tag aí chamada Promo. Que provavelmente é de promoção, né? Acho que sim, né? Faz todo sentido. Mas, bom, o Liquor Hypex comentou a respeito da picareta somente. Olhem só o que ele falou. Que essa picareta, né? Chamada Days of Daggers, provavelmente, né? Será um item gratuito. Pois, né? Tem a tag chamada Ativação Social. Ele não faz ideia do que isso significa, mas ele falou, né? Que a picareta não tem um conjunto vazado, mas ela pertence a uma skin feminina com o codinome Jet Skir Crystal, tá? Ou seja, ela sim, né? Pertence a uma skin, mas não tem ainda o conjunto da picareta nos arquivos do jogo. Então, talvez ela vai demorar um pouco ainda pra ser liberada, né? De graça e tudo mais. Lembrando, né? Que há um tempinho atrás já teve itens, né? Com essa tag Ativação Social que também, né? Foram itens gratuitos. No caso, aquele, né? Do Dia dos Namorados. E também, né? A mesma coisa com o envelopamento. Não tem a mesma tag, mas é uma tag de promoção. Então, acredito que vai ser de forma gratuita também. A gente não tem nenhum detalhe, né? Muito específico a respeito de como a gente vai poder liberar. Mas talvez, né? Sejam em eventos separados. Tipo, não vai ser no mesmo evento que a gente libera o envelopamento da picareta. Talvez seja primeiro um, depois do outro, né? Mas o que importa é que, pelo jeito, os dois serão de recompensas gratuitas, tá? Como eu disse, a gente não tem muitos detalhes, né? Assim que for descoberto mais coisas, eu vou comentar aqui no canal com vocês. E só aproveitando aqui o assunto de itens, vale lembrar que hoje é sábado. Então, hoje à noite, né? Possivelmente, novos itens vão ser lançados na loja. Já tô mostrando na tela para vocês os itens vazados, né? Pode ser que hoje à noite alguns deles apareçam por lá. E se você quiser comprar qualquer item apoiando o canal, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoia um criador da loja. E ia estar dando uma ajuda gigantesca aqui pro canal. Eu ia ficar muito feliz mesmo com isso. Lembrando também, né? Que além desses itens vazados, tem a skin, né? Da Mary Jane, que foi vazada ontem. Só que ela não apareceu no vídeo ali que eu mostrei antes pra vocês, porque a skin em si, né? Não foi encontrada nos arquivos. Tipo, a raridade, o nome, né? E tudo mais. O nome não importa muito, né? Porque é a Mary Jane. E só que a gente não sabe a raridade. Então, né? Não sabemos quantos ebugs ela vai custar. De qualquer forma, ela também pode aparecer na loja hoje à noite, tá? E, manos, olhem só. Outra parada que eu quero comentar com vocês é a respeito, então, de uma ideia que eu encontrei no Reddit muito, muito interessante sobre o clube Fortnite. Tipo assim, eu encontrei um post, né? Que o pessoal tava reclamando um pouco do clube que não tem muitos benefícios, né? Pelo preço e tudo mais. Né? Galera reclamando que a Epic Games poderia colocar mais coisas. E um dos comentários me chamou muita atenção. Não só me chamou atenção, como de outras pessoas também. Porque tem ideias bem legais. Olhem só. Foi comentado por esse usuário aqui e ele falou exatamente o seguinte. Que a Epic Games deve ter que colocar mais benefícios. Ele listou três. Um deles é mais itens exclusivos. Ok, essa ideia aqui não é tão extraordinária. Mas as outras duas eu curti muito. Uma delas é 10% de desconto na loja de itens. E ele comentou, né? Que essa ideia foi de outra pessoa, que ele não sabe quem foi. E, manos, é uma ideia muito, muito interessante. Que acho que ia ser tão bom pros jogadores, né? Que assinam o clube, como também pra própria Epic Games poder acabar vendendo muito mais na loja. Ou seja, se você é assinante do clube Durante o mês, né? Que você é assinante Você tem 10% de desconto em todos os itens Que você for comprar na loja. Então uma skin de 2 mil V-Bucks Vai custar 1.800, tá ligado? Talvez o desconto poderia até ser um pouco maior, né? Tipo 15, 20% Ia ser um negócio muito da hora, né? Pro pessoal que é assinante do clube E também pra Epic Porque pensem comigo Se a Epic colocar desconto, né? Aí na loja Tenho certeza que vai vender muito mais E o pessoal do clube Eu acho que compraria, assim, né? Muito mais itens na loja Se tivesse esse desconto A Epic Games nunca fez isso, né? De colocar desconto em itens, assim Só para pessoas exclusivas Tá aí uma ideia realmente bem interessante, né? Quem sabe a Epic pode fazer isso no futuro E a terceira, né? Opção que ele colocou ali É dar uma substituição, né? Para o segundo mês Quando você assina o clube No caso, é substituir o passe de batalha Porque o que acontece? Quando lança uma temporada E você assina o clube Só que você já comprou o passe, né? Que é um dos benefícios do clube Você consegue o valor do passe na conta Beleza Só que se você assina, né? O segundo mês ali da temporada Você não consegue nada, né? Esse reembolso do valor do passe É somente no primeiro mês de cada temporada Então, né? A Epic Games poderia colocar um outro benefício No lugar disso aí, tá ligado? Também é uma ideia legal Mas na minha opinião A ideia do 10% de desconto na loja Acho que será muito, muito interessante Talvez a Epic puder até colocar como teste, tá ligado? Eu acho que a Epic puder fazer um negócio assim, tá ligado? Tipo, já que o clube é por mês Poderia colocar recompensas diferentes cada mês Eu não tô falando de itens diferentes Porque isso já acontece Mas de benefícios diferentes Tipo, um mês coloca desconto na loja No outro mês coloca, sei lá Mais itens exclusivos Né? Poderia ser um negócio diferenciado Talvez chamaria mais atenção da galera De qualquer forma, né? Claro, muita gente assina o clube Muita gente gosta do formato atual Mesmo assim, né? Comenta aí embaixo Se você curtiu essas ideias aqui ou não E rapaziada Todo mundo tá por dentro, né? Eu imagino Aí de tudo que tá envolvendo ali, né? Da guerra ali Ucrânia, né? Rússia e tudo mais E olhem só, mano A Epic Games tomou uma atitude Muito, muito importante Que eles vão parar de fazer comércio Com a Rússia nos jogos deles, tá? Olhem só o que o Likershaya comentou aqui Que a Epic Games anunciou, né? Que está interrompendo o comércio Com a Rússia em seus jogos Em resposta, né? A situação atual, né? Que tá rolando ali e tudo mais Como acabei de falar, né? Envolvendo a Ucrânia Eles não estão bloqueando o acesso A nenhum de seus jogos Porque acreditam, né? Que o mundo livre Deve manter, né? Todas as linhas de diálogo abertas Então eles não estão bloqueando, né? Os russos de jogar os jogos Basicamente Mas eles estão bloqueando o comércio Aí dos jogos, né? Com a Rússia Então é uma parada bem importante também A Epic Games sempre foi muito participativa Nessas paradas, né? Importantes que acontecem no mundo A gente já pôde perceber isso nos últimos anos Quando acontece algum movimento importante Alguma coisa política A Epic Games sempre se manifesta E dessa vez não foi diferente Claro, né? Que essa interrupção aqui Vou dizer assim No comércio com a Rússia Não vai, né? Fazer com que a Rússia Mude o dia só por conta disso, né? E tudo mais Mas é um impacto importante, né? Tipo Muitos países, né? Estão bloqueando o comércio com a Rússia A gente pode ver também no futebol ali E tudo mais Né? Quem acompanha tá ligado Que os times russos Ali ainda estão sendo banidos Das competições Tudo isso, né? Claro, vai afetar A Epic Games Tá fazendo a parte dela também, né? Bloqueando, interrompendo o comércio Com a Rússia, né? Digamos que se envolvendo Aí nessa treta toda aí também Então vamos ver, né? Se tiver alguma outra parada importante A respeito disso Claro, eu vou tá comentando aqui, né? Talvez as coisas Fiquem mais drásticas, né? Conforme vai passando o tempo E talvez a Epic Games Acabe, né? Fazendo algum outro tipo de interrupção, né? Envolvendo a Rússia Coisa do tipo E claro, se isso acontecer Eu vou tá atualizando vocês por aqui, né? Mas esperamos que não, né? Esperamos que as coisas Aí se resolvam o mais rápido possível Mas enfim, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E claro, né? Também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes Saber então, né? Que tem dois itens grátis chegando, né? Através de eventos, possivelmente Uma picareta dupla Um envelopamento Então assim, né? Que tiver mais informações Sobre como que a gente vai pegar Como sempre, né? Eu vou tá comentando Aqui com vocês Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! Fui!